Bom com vocês, hoje eu vim gravar tudo que a Alice já perdeu. Ela já perdeu essa bolsa cheinha de roupa, peraí que eu vou tentar descer aqui. Ela perdeu essa bolsa aqui, uma bolsa grande, tá cheinha de roupa, perdeu todas essas roupas. Essas estão todas limpas, tá? Que eu vou dar pra minha prima. Ela perdeu também esses pacotes de fralda, ó, perdeu todos esses pacotes de fralda. Esse balde aqui também de roupa, ó, que eu também já separei pra dobrar, pra mandar pra ela. E perdeu mais essas fraldas aqui, ó, a da galinha pintadinha, que é aquele tanto de fralda ali. Praticamente um pacote inteiro dessa daqui e mais um chaquinho de roupa que tá aqui. São todas as roupas P, que eu vou dar pra minha prima, né, e já vou pegar as M's que eu lavei, que eu já tinha lavado todas, e vou dar pra ela. As únicas P que sobrou foram essas aqui, ó, que é a da Pampers, vermelha porque ainda tá servindo. Essa daqui, ó, também ainda tá servindo, ela é grande. A da Premium Care também, que eu só uso pra dormir e pra sair. E a da Mami Poco, porque é umas fraldas grandes, né, então deixei pra usar por último. Então, é o que sobrou de fralda P dela. E mais essa daqui que tá em uso, tá? E essa daqui. Eu tô usando, intercalando várias marcas pra não dar alergia, né? Então, por isso que não acabaram pacotes por inteiros, né? Então, é isso. Espero que tenha gostado. Esses são os perdidos da Alícia, tá? Então, é isso. Até o próximo vídeo.